Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Não é da mão que eu vou cantar. É verdade. Nós somos iguais porque os negros querem privilégio. Nós somos iguais porque os negros querem privilégio. Privilégio branco eu nunca ouvi falar. Esses negros mimizentos gostam de inventar. Falam que tem direito por causa da escravidão. Mas em 2009, me desculpe, é muita apelação. Como um branco burguesinho vai poder enxergar. Toda luta, todo sangue que teve que jorrar. Lendo um livro de Stauron no Paracalmatis. Se o racismo acabou, então por que nós somos iguais? Somos iguais, pegue a constituição. Você vai ver que brancos-brancos têm a mesma condição. E se não vissem na vida, é porque não querem. Os brancos não têm privilégio, eles correm até o que quer. Mais de 300 anos escravizando os negros. Sem escola, sem direitos, só vivendo nos guetos. Nem falar de as forças do próprio, sem mover, nem mudando. Experimenta vir pro que tem tema pele de preto. Tem o dó dos negros, parece que eles têm um complexo de inferioridade quando nascem. Não consegue entender que tudo já mudou. A lei ora, a princesa Isabel já se... O que incomoda é ver um preto na universidade. O que incomoda é ver um preto na primeira classe. O que incomoda é ver um preto na universidade. O que incomoda é ver um preto na primeira classe. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo. Tchau.